Esse é o mano bom, esse cara atira onda Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Esse é o mano bom, esse cara atira onda Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui da nova é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo porra Tá tudo dois, na boca da nova volando é só bandido 22 Esse é o mano bom, esse cara atira onda Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba É de boa! Tá tudo lindo, tá tudo lindo, tá tudo lindo, tá tudo lindo Esse é o mano bom, esse cara atira onda Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Esse é o mano bom, esse cara atira onda Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui da nova é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo porra Tá tudo dois, na boca da nova volando é só bandido 22 Esse é o mano bom, esse cara atira onda Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Com uma mão ele tá tirando e com a outra joga bomba Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado